Quando você fala em abdução alienígena, muitas pessoas descartam essa possibilidade, inclusive achando a vítima como louca ou querendo aparecer. No entanto, as evidências de que esse fenômeno é real estão cada vez mais fortes. Estes são os principais sinais de que você pode ter sido abduzido por alienígenas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Desde o final da década de 1950, milhões de pessoas em todo o mundo já afirmaram terem sido levadas por seres extraterrestres, muitas vezes a bordo de uma nave, em algum tipo de sala de cirurgia, onde vários procedimentos invasivos são realizados. O que mais intriga as vítimas, ufólogos e profissionais que lidam com esse fenômeno são as semelhanças de todo o processo, mesmo que tenham ocorrido nos Estados Unidos ou no Japão, por exemplo. As principais características relatadas pelos abduzidos são perda de tempo, o famoso missing time, perda de memória, lesões misteriosas, cicatrizes, implantes, desorientação, problemas reprodutivos e outros sintomas de estresse pós-traumático. Por outro lado, há muitos casos de encontros de contato amigável, onde a pessoa é, digamos, convidada a entrar no OVNI. Mas isso não é uma abdução. Na ufologia, isso se chama contato, e a pessoa que realizou isso é conhecida como contatado. A seguir, será apresentada alguma das principais evidências descobertas pelos ufólogos e pesquisadores que podem indicar que uma pessoa foi abduzida por seres extraterrestres. Tempo perdido, ou também chamado como missing time. Um período de tempo de vários minutos a vários dias, em que você não consegue se lembrar do que aconteceu com você ou do que você fez. Você não se lembra de ter chegado a tal local, por exemplo. Marcas no corpo. Marcas incomuns em seu corpo, como cicatrizes, marcas de furo, cortes a laser no tornozelo, pulso ou costas. Qualquer cicatriz que você não consiga explicar de onde as conseguiu. Ruídos ou zumbidos. Ouvir esses sons em ocasiões específicas, como na hora de dormir, por um período de muitos anos, pode indicar que você teve algum contato. Ser vigiado. Aquela sensação de que você está sendo vigiado ou ter alguém em seu quarto. É aterrorizante. Sonambulismo. Você acorda em um lugar diferente de onde foi dormir e não sabe como chegou lá. Muitas vezes, o abduzido encontra-se a quilômetros de sua casa. Avistamento de um OVNI. Durante a sua vida, você viu vários OVNIs ou estranhas luzes no céu. E sempre que essas luzes se aproximavam, você simplesmente apagava. Problemas de saúde inexplicáveis. Doença súbita. Problemas de sinusite, fadiga, enxaqueca ou erupções cutâneas. Também são sinal de que você pode ter sido abduzido. Incapacidade de dormir. Você tem insônia, pesadelo com OVNIs? Ou seres com animais com grandes olhos negros. Mais comuns sendo lujas, coiotes ou lobos. Os famosos implantes. Seu médico ou você descobre um objeto pequeno e estranho dentro do seu corpo que não pode ser explicado. Os lugares mais comuns são o quadril, tonozelo, pé, nariz e a mão. Gravidez interrompida. Certamente um dos aspectos mais tenebrosos da abdução. Você engravida, faz todo o ocupamento médico. Em poucos meses, a gravidez é interrompida. Sem qualquer explicação, sem qualquer vestígio. A mulher descobre que não está mais grávida. Habilidades psíquicas. De repente, você sente como se tivesse obtido algum grau de habilidade psíquica. Sem nenhuma explicação para isso. Paralisia na cama. Acordar conscientemente e não conseguir se mexer sem motivo algum. Após alguns segundos ou minutos, você volta a se mexer. Esse é um dos aspectos mais comuns na abdução alienígena. Bolas de luz. Fleches de luz ou feixes de luz vistos pelo canto dos olhos. Ou vistos diretamente, de frente ao seu quarto, à noite. Missão. Você, de repente, toma consciência de um forte senso de dever. Uma missão na vida. Você tem uma compulsão para cumprir uma tarefa, mas não sabe exatamente o que é e por que tem esse sentimento. A sensação de ser especial. Exatamente isso. Um outro aspecto é que você tem a sensação de, secretamente, você é uma pessoa especial ou escolhido por alguém, de alguma forma. Medos ou fobias? Sim, você tem sentimentos inexplicáveis e repentinos. De aversão à altura, cobras, aranhas, insetos grandes, certos sons, luzes fortes, segurança pessoal e o medo de ficar sozinho. Aqui entra aquela fobia, por exemplo, de corujas. Algo que você nunca teve e, de repente, adquiriu sem explicação alguma. Sangramento no nariz. Bom, você já teve sangramento nasal em algum momento da sua vida, sem causa aparente, ou acordou com um sangramento nasal? Isso pode ser explicado por qualquer médico. Mas, em alguns casos, nem um médico consegue explicar. Abre o olho. Você pode, sim, ter sido abduzido. Esses são apenas alguns dos sinais que, ao longo dos anos, os ufólogos e pesquisadores foram descobrindo em pessoas que foram abduzidas em todo o mundo. O fenômeno é global. Lembre-se que essas evidências não significam que uma pessoa tenha realmente sido abduzida por seres extraterrestres. Apenas que esses elementos foram registrados em várias pesquisas de ufólogos e pesquisadores. Portanto, se você acha que pode ter sido abduzido, procure um ufólogo e sempre um profissional da área de saúde, psicólogo, psiquiatra, por exemplo, para que lhe possa auxiliar. Mas por que eles nos abduzem? É a grande pergunta. Pois bem, as evidências sugerem que os alienígenas estão criando uma espécie híbrida usando uma mistura de DNA humano e alienígena. O Dr. David Jacobs, um dos maiores especialistas no assunto, acredita que este é um programa de integração, onde, eventualmente, o cruzamento se tornará bem-sucedido ou se sente, para que esses seres híbridos possam andar entre nós sem serem detectados. Mas a sua lealdade e consciência seriam parte do coletivo alienígena. Mas, essa seria a resposta? Ou seríamos apenas ratinhos de laboratório para experimentos extraterrestres? Esse é um assunto para um próximo vídeo. Mas e você? O que você acha? Você se acha abduzido? Considera que já teve um contato? Tem um ou mais desses sinais? Conte a sua experiência nos comentários. Um abraço e até a próxima.